Ao longo da vida, eu fui aprendendo a observar as pessoas e mapear aquilo que eu chamo de lado A e lado B. O lado A é aquele lado da competência exuberante, que chega chegando, que é quase natural na pessoa e que ao longo da vida, quanto mais ela usa, melhor ela fica, fica mestre naquela competência. E se um projeto cair na mão dessa pessoa e esse projeto precisar desta competência, a chance de ele dar certo é enorme. Mas enfim, como não somos perfeitos, também temos o lado B, que é o lado onde a gente não é tão desenvolvido, é uma fraqueza que a gente tem e que por mais que a gente trabalhe e tente aperfeiçoar, ela nunca vai ficar exuberante como o lado A. Melhoraremos, mas não viraremos mestres naquilo. E por que isso é tão importante para um líder? Porque na hora de você compor time para fazer os projetos, você precisa pensar na soma dessas competências exuberantes, elas precisam ser mais fortes do que as fraquezas individuais que todo mundo tem. Então, líder, lado A e lado B servem para ajudar a gente a se guiar nessa tarefa super bacana, que é compor equipes fortes para gerar resultados incríveis. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto